De casa tem 3 caixão aqui Deixa eu ver que tem isso Nada Fanatic Adaga Desafiar, duas armas Parece interessante Inclusive estou quase pensando em abandonar a ideia De usar escudo e focar 100% de dano Deixar duas adagas O que desafiar faz? Marca o inimigo alvo, se ele morrer nos próximos 2 turnos Ele vai ser curado e recebe bolo de dano e de armadura Se o alvo sobreviver Ele é totalmente curado e o lanciador recebe dano Ah Já tem muita coisa que dá armadura aqui pra gente Então acho que Ele não precisa de escudo não Mas porque eu estou de escudo, embora estou na parte de trás Eu não consigo ser focado também Nossa, eu tenho 750 de armadura mágica Cacete, agora que eu vi isso Então tá Olá gato E aí Meg, boa tarde Perguntaram o que são os gritos? Demônios? O anel sombrio? 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 Tá certo Aqui em cima tem dois demônios Andando pra lá e pra cá Level 15 Eu estou level 15 Porém tenho um pouco de medo de lá agora neles Vou seguir aqui O anel sombrio? Mas honestamente, isto parece um pouco O anel sombrio? O anel sombrio? O anel sombrio? Que isso? O anel sombrio? O anel sombrio? O anel sombrio? Que isso? O que é a região? Dreywilk O Espreitador O Espreitador Hárpica O Cavaleiro Elemental Ok Uma galera interessante esses lugares aqui Olá gente Vocês são amigos e inimigos? O que é a gente? O que é o cara? O rei hulking dos olhos se preocupam em pânico, mas sua voz é forte e forte, mesmo se não adianta o movimento dele. Você, você foi submetido, vá fazer sua tarefa, agora! Não, obrigado! Ah, lá você está, e com apenas o pequeno hoste demônico que eu estava procurando. Você não se preocupa se eu tenho uma palavra com Ms. Lohser, não é? Eu estava apenas curiosa sobre o progresso da sua pequena luta. Eu conheci o seu velho parceiro, Jayhan, se isso é o que você quer dizer. Eu não tenho parceiros, eu tenho associados. Então, ele te ajudou com a... ...mata à mão? Ele está me colocando por minhas camadas. Eu tenho um pouco mais para pular antes de me ajudar. Nada na vida é para você, eu acho. Eu acho que você está fazendo o que você está fazendo aqui, minha senhora, porque você estava lá no barco. Mas, beleza. Baza Tam, mestre dos desejos. Ah, imagina que você deve ter um monte de coisa, deixa eu ver essa loja aí. Ele conversou com a Melody a pouco, o que ela queria? Onde tem você que participar de uma posse de demônios? Ah, muito bem Olha, não se toque Não até que você feche a minha peça Vejo você de novo Talvez Ah, você não tem armadura, nada Só coisa para fazer pergaminho, poção Isso não me interessa A árvore está em torno A árvore está em torno A árvore está em torno O advogado Ih, caralho, esse cara tem que matar E eu tenho certeza de se eu atacar Todo mundo que vai me matar, né? A Melody provavelmente foi embora Ah, ela está ali Nossa, a Melody é muito fraca comparado com esses caras aqui Tem que matar esse rapaz aqui Eu não estou aqui para você Por que ele está aqui? O que tem de tão importante na ilha? Vou coçar a orelha dele Ok Então, não faça carinho Cachorro do demônio Fica a dica aí Até não tem como matar esse cara aqui agora Nem ferrando, velho Ainda mais se tu não se juntar Como eu estou pensando que vai acontecer Acho que eles vão abandonar o amigo deles Mas eu vou falar com ele Só falando que a gente vai descobrir o que vai acontecer E aí, meu jovem É A faint frost seems to cover the cracked and broken scales around his mouth Você tem uma reputação para both malfeasance e chaos Imagina a minha surpresa Quando te levou tanto tempo para encontrar o seu caminho aqui Eu vejo que a miasma O que a nossa isleta certamente não te impediu Bem Aqui você está Na pele, assim dizer E uma coleção fina de corpusculiae que eu nunca vi Você vê? Eu acredito que você não é oposto a um acordo de benefício entre civil e gentil Pronto, demônio oculto Ahn Vou olhar o lagar com desconfiança Do que exatamente ele está falando? Vamos saber primeiro, vai Uma mente curiosa Uma criatura mais gloriosa Eu estou aqui na behestção do meu mestre Para oferecer você um simples exchange Um oferecimento de ajuda Para a promissão de ajuda O epitome da reciprocidade civil Você e ele possam um foe comuns O poder atrás do Voidwoken O poder atrás do Voidwoken Há feito nossas vidas hell, assim Desde que a ordem divina Desfog desfog contra o Black Ring E aquelas criaturas amigáveis E como os deuses Há assustado o seu emprego Talvez nós pudermos chegar a um Arrangemento muito beneficioso Pertaneando a ambos nossos objetivos Verdade Eu posso oferecer-vos o canal Que você procura novamente Como gestão de boa fé Ahn Ele vai te ensinar a finalizar a essência agora mesmo? Excelente Meu mestre tem encontrado seu tipo Para ser eternamente pragmático Depois eu mato ele O problema à mão é um simples Nós sofremos uma incursão do Black Ring Em nossas casas sagradas Eles se tornam um árbitro que está no coração Esta isla Uma vez que o Black Ring tenha sido eliminado Eu tenho autorizado Para enviá-lo em seu caminho Com o que você procurou A localização do Council of Seven Quanto à sua recompensa Parece que na minha emoção Você é mais poderoso do que eu primeiro assumi A sua habilidade de canalizar a SOS Há, infelizmente, já passaram os limites dos meus motivos Mesmo que não seja dito Que eu nunca me perguntei Se eu não lhe dar um boon Eu lhe dar um outro O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês são fulfkeltos de escrasse E você é surpreso de encontrar que sãou Uma dor espanha em suaところ caros e rápidos, mas é um deslizador. Você pode sentir o seu corpo abrindo, encerrando com a promessa de poder, como sua capacidade de canalizar a sua base deslizou. Oh, que deslizamento! Por que perder tanto poder na carne, quando ela pode ser trocada nas páginas de uma tome? Agora, me diga. Há alguma coisa mais em que você deseja ser enlhecido? Exigir saber quem está por trás, que é tudo vazio. Ele sabe? Um pode perguntar, um pode enquadrar, mas um deveria estar eternamente cansado do que um deseja. E um deveria citar essa duas vezes por informações como essa. Há força em nomes, força muito, muito em excesso de suas limites mortais. Eu não vou dar essa força para ele. Tá, calma aí. Eu não tenho força nem destreza. Ah, deixa eu ver essa aí. Ahn... Tá, por hora é só isso, amiga. Deixa eu ver aqui se é vídeo de missão. O advogado do diabo, que tinha aparecido aqui. Cadê? Contra a arma ancestral. Assassinado advogado. Cadê o advogado do diabo, que tinha aparecido? Ah, o do demônio aqui. Ok, ele me deu o livro da epidemia do fogo. Eu vou tirar esse self molético que eu quase não uso. Vai ficar com Deus que eu de essência aí. Quem é você amigo? Meu amigo? A estatua é uma vista impressionante, um totem azul azul em um arroz branco. Mesmo estranho, um arroz de arroz poliçado põe por debaixo da base da estatua. Tem algo escondido debaixo dessa escultura. Calma aí, estou vendo que tem um sapão em baixo da estatua ali, mas eu não confio muito não. Tentar mover a estatua, acho que não vou conseguir que eu não tenha força. Mesmo um troço de trono de arroz poliçado não poderia fazer a estatua põe por debaixo. Qualquer coisa que guarde a estatua, permanece um mistério. Pelo menos para agora. A estatua é ainda estranha. Mesmo um troço de arroz poliçado. E aí, Frit, boa tarde. Tá ansioso por quê? Eu só quero muito que vocês saiam logo daquela ilha na próxima sessão. Eu realmente não achei que vocês iam ficar tanto tempo naquela ilha. Opa! Você vai falar? O que é o seu suor? Algo delicioso. Onde? Eu falo? O que é o seu suor, meu filho? O que é isso? Meu irmão tem atendimentos com você. Morde haste. Ela te tomabra um sonho. Você se espalha e desce o bial e transforma-se. O que é isso mesmo, meu filho? Sp vá falar com o meu irmão. Sp vá falar com o seu pedido e fale! Você é o meu mestre. Eu te abenço assim que o que ele está fazendo. Traga-lo com ele. Vocês viram saber quem é o mestre dele e o que ele quer. Opa! Oeste, então é o advogado. Hãããã... Tem que ter que arrumar essa ponte depois? Paguei um atalho? O barco eu acho que não posso usar mais. Vou continuar a explorar aqui e ver o que mais eu encontro. Aqui está muito vazio para não ter nada, não é possível. Eu não confio em RPG lugares vazios. Aqui é a estátua de stress travel, boa. Opa! Tem bastante demônio ali, hein. O cara com 1000 de armadura mágica, não apertei que só está dando mágico, dá medo de brigar. Ah, esse bicho tem aquela invocação de necromancia, né? Nossa! Quero só ver o dano que esse bicho vai dar. Ah, que ótimo! Invoca dois ainda. Mais um! Cara, três invocações em um turno. Ok, paramos. 500 de dano em um tapa, simplesmente não dá. Acho que não tem como fazer essa ilha agora não. Esse cara é realmente muito forte. Tem que achar ruim e pensar que vem de uma armadura melhor. O que tem lá na cidade já não preza armadura para mim. Atualmente o que eu estou fazendo mais é escrever sidequests, velho. As fichas lá. Faço umas fichas de uns monstrinhos que vem na hora a inspiração. Aí eu já monto uma sidequests para aquele bicho. Ah, mas não tem magia inútil, né? A situação tem que aparecer para usar ela. É complicado encaixar a situação para cada magia que você pega. E depende da criatividade também. Tá, só vamos liberar aqui o teleporte de novo. Sem carregar o jogo, né? Porque não carregou ainda. Beleza. Aí aqui é onde a gente viu esses demônios ali em cima. Então nós vamos para lá. Esse cara não tem muita armadura mágica. Dá para brigar com eles. Estão falando de algo meio estranho ali. O que eu fiz? O que eu fiz? O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Fota da memória Isso aí que a Meg falou é verdade É melhor ter e não precisar Do que precisar e não ter Nunca sabe Aquela mesmo lá de detectar inimigo lá Ela é muito boa pra vocês ainda E nunjo, né Mas você consegue achar um momento pra usar ela Que não era nem um combate, era só pra achar um cara Que seria quase impossível se vocês acharem ele No meio da galera Ainda mais que o assassino que vocês estavam tendo lá pro Heori pelo menos Porque ele tava procurando um cara machucado Mas o cara era um assassino que nem nada Então eu nem ia apanhar pro campo dele Ah, meu Deus Peraí, moço, deixa eu salvar o jogo aqui Eu conheço você pelo que você é Dizer que você não é porta-voz de ninguém Que também não está procurando nenhum conflito Não, eu tô procurando conflito, mas também não sou porta-voz de ninguém Ah, o advogado é mentira Dizer que você nem sabe quem é esse sujeito Oh, eu posso medir as profundas profundas de suas prevaricações Com o grande pulso de esta floresta Você liga, você liga, você liga Estadio como a arte, você liga Pedi pra ele ouvir com mais atenção Verdade 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 As batidas do coração dizem que você fala a verdade Toma Apontar pra árvore, ele precisa perguntar o que ele está fazendo Ah, perguntar sobre o advogado, ele não parece gostar muito dessa criatura Ele é o serpente que fala com mil letras, além da sua própria Ele é a morte da alma, com um sorriso e um sorriso Não te confio, infelizmente Ok, ele falou pra não pisar nas escadas Observe e eu pisando nas escadas, então Quatro? O que é isso? Você viu o lugar errado na hora errada? Meu Deus, ninguém pisou aí não, filho Ah, pisou em um degrau, cara Pô, eu ia teleportar e ir pra longe, velho Agora já foi Meu Deus Ok Ok Vé, não acertou esse O que é isso? O que é isso aqui, velho? Destruidor morto-vil da anel sombrio, esse cara não estava ali não Ai Derrubado, velho, mas tinha armadura Ah, ele bateu na lousa É 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 Nem precisa Nossa, o bicho foi muito longe Cursed Fireball, eu nem sabia que existia essa magia Eu não consigo pular, estou cego, ótimo Então eu solto isso daqui para você ganhar vida Ué, não é para você ganhar vida? Bom estilo não dá vida Burge também não vai dar Você finge de morto, você morre para o necrofome para o sol que está dando sem dano Joga um bonitinho e vai fazer o que? Que foge porque os caras tem muita armadura mágica aqui para nós Melhor diz que quer que tem mais, ela tem mil né Acerta esse rapaz aqui E... Terremoto não vai dar para soltar Sei que ele é invocação, não vai adiantar nada matar ele, mas Estou tentando diminuir o dano que a gente está tomando aqui Está difícil Olha aí o palar funcionando Foi para longe e tomou Provavelmente a luz vai morrer em dois segundos, mas fica aqui Provavelmente a luz vai morrer em dois segundos, mas fica aqui Nossa, o cara tem uma armadura reativa, velho. Meu chapéu. Muito bom esse combate aqui, viu? Muito bom esse combate aqui. Você tá com o seu negócio de soltar magia aí, né? Foda que o infunk tá mudando. Só acaba quando termina, velho. Vou jogar... Se eu conseguir amaranhar aquele cara ali ia ser muito bom, velho. Pra emaranhar ele dá 200 danos, então já dá pra emaranhar. Dá pra jogar... Esse daqui... Esse daqui... E esse... Aqui... Não pregificou ninguém, então... Tá... Acaba... Temos um último turno do negócio de fogo. Eu vou poder soltar esse aqui também, né? Esse aqui tá dando... 200 de dano... Vamos ver esse daqui, então. Nossa, velho. Tá brincando. Eu nem vi aquele vídeo lá, não. Mas eu tenho certeza que tem coisa roubada lá. Balanceamento e RPG são coisas que não existem. Aí o Messi tem que se virar pra fazer. Tamo de volta. Todo mundo tem esse purgar, menos eu, velho. Tô louco, eu nem tava stunado, por que que eu não consegui fazer nada? Nossa, a polícia tá errando tudo, velho. Que isso? Aqui o cara acha que tá com o evasivo lá, né? Tá evadindo. É, fica difícil, mesmo. Ahn... Ahn... Por isso eu não mato todo mundo aqui, não, velho. É, eu não vou morrer, né? O que não faz sentido é que ele toma o dano do projétil, mas ele reflete o negócio. O combate tá até que indo agora, velho. Falta fé. O outro rapaz morreu aqui, né? Não, ele tá aqui com nada de vida. Então vamos dar um rift walk... Aqui? Aqui? Vamos finalizar ele com um choque chocante. Não morreu? Ahn... Dois pontinhos de PA. Agora... Usa aquele cadáver ali. Tenho certeza que ele não vai se importar. Dois pontinhos de PA. Agora... Usa aquele cadáver ali. Tenho certeza que ele não vai se importar. Um minuto de PA. Um minuto de PA. Um minuto de PA. Então, dano de terra. Pode ser esse daqui que deixa de petrificar ele. Anda, 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 eu vou tomar um ataque. Bloodsucker, que sangue você pegou no chão aí? Quase que ela saiu do alcance. Aaaaaiiii! Reakti P. Army, ainda bem que tinha um dano compartilhado aí. Que isso machuca. Que isso é o inválido? Aparentemente o cara não pode ser teleportado. Então fique cego. E... fraco Fraco falhou Você ainda tá com esse negócio aí, né, amiguinho? Então, vamos... Soltar o ataque de furioso aqui E aparentemente esse não conta pra soltar as bolas de fogo Ok... Ainda não posso teleportar o rapaz aqui Se eu teleportar até ali Estou mais preocupado com esse rapaz aqui mesmo O cara é muito forte, velho Se eu aproveitar que ele tá enredado ainda Eu vou tirar ele de perto aqui Os ataques dele é melee mesmo Ah, pode cair frescido aí quando você quiser Não posso soltar o de Veneza, ele vai se curar Ele tem armadura física, não dá pra derrubar ele Não dá pra dar slow no chão também Porque ele vai só queimar aqui com fogo Então, de qualquer forma, é só o dano que eu preciso Aí... Dá pra você fazer Esse daqui não vai matar ele Se a gente pular pra trás Tem como pular atrás dele Dá pra dar uma mordida de 140 E talvez ele morra pro fogo Com sorte Tá, matou o carinha lá embaixo Boa Agora tá tranquilo O problema é esse bicho lá embaixo Muito mobado Ainda bem que pegou só em um Ainda bem que pegou só em um O que? Falou que ia pegar o cara O que? Falou que ia pegar o cara Olá, tudo bem? Com você eu posso usar essa magia aqui Ou eu posso deixar preso com os poros E eu não livo de ficar dentro deles também Então Pronto Ok Vem pra cá, príncipe Buffa a espadinha aí Estou pronto Ia soltar o golpe furioso 2 O golpe furioso 2 O golpe furioso eu tô testando Ver se presta, né? Não sei se... Também tem chance de crítico o dano Então, até que é ok Essa skill é do Berserker Ah, é bicho Yeah Isso Tudo bem Não sei se ele temỏi Bem Eu tenho certeza que agora que eu dei essa arma pra ele, ele vai dar uma merda maior ainda porque ele vai ganhar a poder dessa arma aí, eu não sei, mas enfim, é isso 72 mil de XP eu ganhei, né Você vê uma ilha, você vê o vento que vai te levar, você vê o caminho Agora, God Woken, nós ambos temos o que achamos e por isso todas as garantias de segurança são expiradas Você não precisa me afirmar, mas esta ilha escuta mais perigos do que as minhas calças Eu recomendo que você vá, mas se eu encontrar você rompido na praia, eu não vou cair de dor Ele tem razão, se eu tenho que vir buscar, é hora de ir e perguntar o que a gente está se precisando dessa árvore Isso é... algo de um relic, um relic que teve seu espírito defiado pelo reino negro Agora, eu tenho trabalho para fazer, este lugar deve ser cleansado, deve ser curado E você deve certamente saber que seu bem-vindo está vestido Ok, o que é esse cara, alabarda Presa do dragão invernal Hummm... Não dá mais dano que a sua espada, com certeza Ainda posso trocar, parece que dá 28 ou 29, vai dar dano de fogo mesmo assim, deixa eu tirar queimação Só que essa aqui ela escala com força, ai fica meio bosta Calças do Talmaturgo, armadura de couro de lobo Deixa eu pegar essa calça e passar para o... O suporte aqui, cadê a Louse 29 e 140 É, mas é assim mesmo Matheus, já é difícil você balancear uma PT e RPA de mesa para 4 jogadores, que é o normal A PT de vocês tem 5, né E tem 2 jogadores que meio que pararam Um deles eu sei que talvez volte, o outro provavelmente não Então eu tenho que ter uma DG para equilibrar para 6 jogadores É um trabalho quase impossível, velho Acho que eu nem me preocupo muito, eu só vou mudar o jeito que eu dou XP e abraço Não tem como eu equilibrar essas coisas Tanto que o nível de desafio dos monstros no livro ele é calculado para 4 jogadores Golpe mortal Golpe mortal Nossa, gasta 3 pontos, quer 3 pontos de essência Meu amigo É, vamos brigar com esse advogado agora, o lado do advogado Vamos ver se a gente consegue Meu objetivo é matar ele O problema é que Ele não vai vir sozinho nessa brincadeira Eu tenho certeza Hum Hum Eu acho que eu vejo os espíritos nessa árvore aqui Mas eu não consigo falar nada com ela Vou ter que teleportar para longe para brigar com eles Donzela de ferro Bom de voltar Bom de sair daqui Bom de sair daqui Bom de sair daqui Enrak Esquecer água, duas mãos, retribuição, movimento Esse armador é interessante, extremamente cara Quem poderia usar essa armadura Que talvez ficaria útil É você Acho que eu vou pegar ela Vender só esse monte de coisa aqui Blá 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 Esquadros, os dentes Mano de fogo grande, não Esse daqui também Ahn Essas calças também que eu já toquei Anel que pode também pegar Aí o resto é dinheiro E toma Olhar em volta Olhar em volta Se você não vê a Melody Onde ela foi? Eu não sou o guarda do mongrel Não sou a mão de fogo grande Não sou a mão de fogo grande Ela deixou como você fez o seu trabalho aqui Eu não me perguntava perguntas Ok então Ok então Vamos ver a armadura nova É bonitinha Pelo menos uma compra eu fiz com esse cara Agora eu vou tentar puxar esse aderrogado pra cá Podê ver? O dedo é todo É onde Nós não morreram imediatamente Que satisfeira Eu consegui puxar ele pra longe e ele nem fala nada, então... Qual que é a sua resistência, amigo? Fogo! É, veio todo mundo, mas ele tá sozinho aqui. Nossa! Já começa como? Brigar com o cara é brigar com todo mundo. Era esperado, né? O cara silenciou todo mundo, é isso mesmo? É só o Skipper e a armadura mágica. Vou ter que voltar muito mais forte pra brigar com esse cara aqui. Mas vamos ver o que que dá. E fantasma não vai conseguir fazer muita coisa. Pera aí. Abençoar esse fogo não vai adiantar nada. Joga essas adaguinhas aqui. Príncipe, solta esse daqui. Era pra ter saído da bala de fogo, né? Beleza. Quinhentos de dano na porrada. Quinhentos de dano na porrada. Eu não quero sair daqui. Então usa esse daqui. Dá armadura pra galera. Cura o Ifan. E... Empalar nesses dois aqui. Nossa. Esses caras tem uma ignorância tamanha nesse negócio. Ainda fora que não sai o silenciado. Fica difícil. Abençoar e tira. Não tira, velho. Não tira, velho. Aí realmente é complicado. Coisa. Esse daqui derruba se tiver que ser armadura mágica Esse daqui vai acertar todo mundo, inclusive aliado, então não tem como Cadê a bola de fogo? Você ainda tá com o negócio aí, amigo? Esse daqui só vai se tivesse armadura física Ah, um terremoto aí, vai Os caras são demônios, pisar num fogo bem suado é um especialista, mas deveria matar eles Ahn, dar armadura pro Ifan ali E cura Também ele, porque ele tá na merda aqui Hummm Esse cara vai curar todo mundo, não é isso que eu quero Eu já matei o cara, vocês podiam me deixar em paz agora Posso meter o sumidão também com a Sylvia depois Mas acho que ele era o mais difícil aqui, pra ser bem sincero Então vamos ver onde que dá Se eu conseguir curar a galera aí, acho que Pode dar bom Sabotagem Você tinha granada no seu bolso, né A gente fica escondida meio que tá aí no fogo Aí vou eu, ok Ok Ahn 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 Fica no domo aí Fica no domo aí, que você tá de boa Eu preciso de um Ahn 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 Eu preciso de um Ahn 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 Por um pouco assim É Entrar ou não vai funcionar neles Hunger também não vai adiantar muita coisa agora Tá dando 80 de dano, você tá com 300? Então só fica invisível atrás de um deles Espera A Louse tá 100% tranquila Nenhum de vocês Tá com Negócio que toma dano pra loucura Então eu vou arriscar jogar granada aqui Pra todo mundo É, eu fui tomar dano Esqueci dos detalhes Desculpa aí, Finn Vem até aqui Morreu Não morreu? Nossa Não morreu? Cidadeễ do歡迎 Sabe, quer que eu volte... Não morreu? Vamos usar a Sylvia Se o turno dela acabar ela vai poder jogar de novo Ai é foda Diga, se o turno dela vai poder jogar de novo Tão chão Tão curto 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 A cura aqui... E... Eu preciso ter recuperado vida, mas tudo bem. Não, guarda. Vou matar ela depois. Joga esta cidadã pra cá. E a hora de cegueira. Acabei de jogar você pra longe, amigo. Por que você voltou pra cá? Essa classe sacerdote podia ter pelo menos uma skill que... Que... Resultasse os outros, sem usar pergamento. Eu não vi nenhuma que tenha isso. Ela é a classe mais forte que tem lá de mod. Usa isso daqui. E... Derruba de novo isso daí. Falhou. Você já está sangrando, né? Joga fire bom nela mesmo. Ele está loucaça. Se prepara. Armadura para o suporte. O suporte fica vivo e a gente fica vivo. Se prepara. Ahn... Não... Faz muito tempo que não tenho Total War que tem a formação, na verdade. A formação realmente importa. Eu mesmo só lembro do... Medieval 2. E acho que o Atila também tinha. Dos que eu joguei, pelo menos. Tem uma informação lá no Warhammer. Informação de Katai lá. Que estava até com um problema. Que deveria deixar eles... Resistindo mais ali a formação. Que eles estão. Ao invés de ser empurrado para atacar. Que eles estão perdendo. Mas isso não estava funcionando. Eles arrumaram recentemente isso aí. Essa aí ainda tem armadura física, né? O próximo turno é empalar a cidadã. A pilastra do meu caminho aqui. Petrificado. Nunca duvidei, hein? Nunca duvidei, hein? O cara deu pra pôr Chain Lightning. Ok. Ainda tem um vivo aqui. Que esse não foi avisado. Que estava brigando. Por causa da elemental. Ainda bem que eu não vejo. Porque já foi bem difícil com esses aqui. Eu vou falar lá com o cara da... Que quer ajudar a Lousy. E depois eu... Eu vou falar com o cara da... E depois eu... Eu vou falar com o cara da... Que quer ajudar a Lousy. E depois eu... Eu volto aqui pra matar o resto. Aí o cara tava muito empolgado pra gente sair daqui também, né? Deixa eu falar lá com o carinha. Tem outros Total War mais antigos que tem isso aí, como eu tava falando. Eu usei muita informação, mas no Atila mesmo. Porque ajudava você a bater infantaria, cavalaria, isso aí tudo tinha lá quando eu joguei. O Medieval 2 até tem, mas eu não sentia que tava tanta diferença aqui. Oh! Que pensive! A nossa shield... Desculpa, eu cliquei no cara errado. E aí, amigo. Contar as boas novas da Jahan, meu amigo. Contar as boas novas da Jahan. Você matou o advogado. Ele riu brilhante. E põe-te para um pequeno, se quente, abraço. Você me fez orgulho, Godwoken. Pronto do que você nunca poderia perceber. Eu sei o quão torced as boas podem ser. O quão mais allurem a glade do que as boas de rocão. Mas você sabe que são os escurros que levam à luz. Vai ser meu honra para te ensinar. A natureza da minha leitura, talvez, pode ser algo diferente do que eu esperava. Eu posso profundizar sua bondade com a Source. Mas você tem que perceber que esse bondade vem com um custo. Toda a vida, depois de tudo, se sustenta por consumação. Como a árvore alimenta a árvore. E a árvore alimenta o pão. Então você tem que alimentar, por exemplo... Ele me ensina a fazer o Purge, eu acho, agora. Dizem que você só pode estar brincando. Você deve obter o poder dos demônios. O mesmo. Porque a suma da Source que flui através da sua fome. É mais do que o suficiente para expandir a suma que é sua. É mais do que o poder dos demônios. Você está pronto? Então, vamos começar. As incantações de Jahan reforçam a sua mente. Todos vocês estão poupando sangue. Poupando, poupando, poupando. Então, tudo que você ouve. Então, tudo que é, está gritando. Desde a caixa para você. Tem sangue nas suas ouvidas, gritando. Estou gritando. Silêncio. Isso é tudo. Os seus sonhos foram decididos para servir uma maior dor. O mundo desperta sua verdadeira despertação. Você já foi muito poderoso. Um mestre da Source. Mas eu não deixei essa criação de poder ir à perda. Ele está condensado em pedaço. Para você ler e aprender. Ele lê-te um livro, quente, para o ato. Um espalho com correntes. Meu prazer. E agora que a lição terminou. Tem mais uma questão que eu gostaria de discutir. Isso. Um Photoshop. Um conto. Um Esforço. Um campeão que você matou. Um advogado. Um advógado. Um emprego. Um emprego. Um poderoso. Um advogado comparou-se com o seu mestre. como a pôsica se compara com o tigre É o tigre que eu realmente peguei O tigre que eu acho que eu acho que foi mais escondido Agora, não se preocupe Eu não tenho a intenção de enviar você depois desse arco-demônio Não há poucos de Deus como ele está, para eu forçar eles em qualquer perigo real A única coisa que eu gostaria de fazer para mim é voltar através da mistura para a Isla do Blood e descobrir lá o nome dele Pô cara, você já ia ter falado isso antes de você me dar a mensagem de matar o cara porque a maior chance que eu tinha descobrido o nome do mestre dele era falando com o advogado Aí cara, mata ele lá primeiro Agora vai descobrir o nome do mestre dele Ô caceta de agulha Aí é fora, por que ele precisa do nome desse arco-demônio? A demon's true name is its weakness which is why it basques in being known by a thousand different aspects of its inmost self But such dark magic was wrought upon Blood Moon Island that its inmost self must have been there in its true guise exposed so that it could wreak ultimate havoc that is when its name must have been spoken and when spoken heard percebi, Mac, tá difícil isso aí Arthuriana, deu pra entender Arthuriana, você tem que tentar jogar aquele jogo de novo lá do Arthur ver se já arrumaram o suficiente pra jogar ele his name still rings however faint for once spoken the echo of a demon's name never truly fades return to the island Godwoken and listen ok, eu aprendi a purgar agora ou ainda é meme caraca, ninguém me ensina a purgar as coisas o que atualizou da missão da Lose aqui que eu vi que apareceu ali descobriram o nome do demônio, tá então não usou a missão dela, dá pra continuar vamos lá CSI descobriu o nome do demônio agora tem uma dungeon aqui? hmm ooo o a Ué, é o nome de arquivo aqui, não dá para fazer nada? Fazer querer Tá, teleporta para lá de novo Exatamente, Maggie, esse é o pensamento Como é que eu vou descobrir o nome do demônio agora, velho? Deixa eu desabilitar a minha visão Eu zerei o bagulho Quanto você tem que falar? Epíloga depois do final, cara Pelo amor deus Esquece, morreu, o jogo é ruim, velho Fica frio aí, rapaz Fica frio aí, rapaz Eita, esse Reactive Arma é forte, hein, velho Quase matou quatro personagens, só uma skill A Glória é minha A Glória é minha Quase matou quatro personagens, só uma Pai Eu não tinha luteado esse cara que eu matei aqui? Ok, por isso eu tinha pegado uns itens que eu não identifiquei, pera aí... Escudo de paladino, a ciência de fogo reflete dano como água... Eu não posso usar dois escudos... É... deixa eu ver... Eu acho que eu não tenho outro escudo solto aqui né... Ah é, não dá... Tem que ser o dual shield ou não uso nenhum... Capacete mágico, destriza 15... Acho que tá na hora de começar a trocar essa armadura aí hein... Luvas do destruidor que dá armadura reativa... Ok, agora... Estou gostando disso aqui... Tem bastante armadura física, vai ser bom isso aí... É, vamos abandonar esse set do capitão aí, velho... Já deu já... Esse set não escala, velho... Com o seu level... É meio zoado isso... Espera que eu não vi direito aqui... Hum... Arte da Guerra... Perseverança... Esperança... Ok... Dá pra falar com a árvore, dá... Agora apareceu... A árvore da 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 árvore... Hum... Aproximar-se da árvore... Sua mão passa através da árvore... Para restar contra o antigo corrupto... É ruffo com a touca... Sabe as pustules dotadas no barco... Mas ainda não há nada a divinar... Mas ruffo barco e pustules... Você não pode dizer qual espírito elfa inhabita esse árvore... Ou como ela pode sofrer sua segunda morte... Ahn... Tentar a comunicação... O que aconteceu? Como você pode ajudar? Nin... Echt... Mehre... Elgo... Partidi... Echt... Hombre... En... Mehre... A árvore da árvore da árvore da árvore da árvore... Porque... Viras no elfo... A árvore da árvore da árvore da árvore... Que... Manducad... Omnio... Mirdos... É... Aproximar-se... Talvez você consiga adivinhar os segredos dela... Sua mão passa através do espírito... Para restar contra o barco de seu inimigo corrupto... Você procura por algo... Qualquer... Uma lembrança... Uma morcele de quem esse árvore era... Mas... Não há nada para adivinhar... Mas... Ruff-bark... E... Pustules... Você não pode dizer... Qual espírito elfo... Inhabita esse árvore... Ou... Como... Não consegue... Insistir para que ela fale em língua conhecida... Nin... Echt... Elgo... Partidi... Echt... Hombre... En... Mehre... Tá... Eu não sei falar elfo... Gente... Eu não sei o que a árvore quer de mim... Como você atualizou aqui... Descobrir o verdadeiro nome... Conversar com a árvore ancestral... Descobrir uma maneira de entender a árvore ancestral... Vamos investigar a estátua... Hum... Sei lá se a gente abençoar a árvore... É... É... Exigiu que o espírito conte porque ele veio pra essa ilha... O Dém96... O demônio alimenta do reino. O demônio protege. Nós devemos saber o que o demônio protege. O demônio tem um advogado. O advogado mata. O demônio tem um segredo. Nós devemos saber o segredo. Eu encontrei algo. Troca forçada. Polimorfia. Espada de mamão. Dano de ar. Não, não, não. Vamos matar esses ovos poros que estão aqui em volta dela. Tentando destruir a fonte do que está corrompendo a árvore, mas acho que não tem como. Aceito o palpite, gente. Provavelmente para quem não sabe o que tem que fazer. Opa, tem mais um espírito aqui? Espera aí. O demônio que eu possuí não ajudou muito, mas ele sabe algo sobre o que a Melody estava fazendo aqui. Não há muito mais do que você disse, eu perguntei. Ela fez um negócio com algumas forças poderosas. E agora ela está procurando um caminho para fora. Eu não sei se mesmo a minha voz sabia os termos. Foi tudo muito tranquilo. A esperança é que ela prometeu deixar algo poderoso, mas... Os fogos da azul, até mesmo um triplo... Um pouco mais bonito. Tem outro alçapão aqui que não consigo mexer. Um pouco de sabor. Alguma coisa delícia. Fácil, assiste. Mas não para você, mas para mim. Aqui vocês vão ajudar a armadura de devorador, mas não ajudar em nada. Caraca velho, não sei cara, aqui não, aqui não, aqui não, tem os bichos fortes Esse fantasma aqui eu falei, então Opa Temos uma figura nova ali Uma aurora espalhosa desce dos corpos derrubados Sem forma de impressões de pânico, medo e dor Nenhuma voz acima da cacofonia, talvez, desculpe Acabado entre os corpos derrubados Os corpos derrubados de espectro, desculpando os olhos, desculpando as mãos, desculpando as mãos Um coros de rios e desculpas coalesce em uma única voz desculpa Você vive, nós ouvimos o seu coração caindo, nós sentimos o seu sangue, venha mais perto Tá, me aproximo Por que você veio aqui? Esta isla é nada mas dor e sangue Quer dizer que você está em uma grande jornada para derrotar o mal Nós não podemos ajudá-lo com essas coisas Nós estamos além disso, mas você tem perguntas Nós podemos sentir-las, perguntar Perguntar quem eles eram Nós fomos estudantes, priests e princesas Nós procuramos estudar os evils do mundo para que possamos derrotá-los Em vez de, nós fomos desculpados Uma força escura erupada de dentro de um inocente A qual nós tentamos ajudar Ela fez esta isla sua própria E matou tudo o que ela trouxe Sugiro que você pode ajudá-las de alguma forma Posso? Ok E esta pilha aqui Uma massa espectral está em frente a você Não um ou dois seres, mas partes de vários Sustentados juntos, então, deixados para morrer sem cuidado ou ritual Desperantes, glimpses de dor e horror estão passando a você Como um sonho de fogo Sua espécie é feita da sua soca Acabado por um escravo e escravo Uma mulher vestida desesperada Sua face é uma máscara de terror Um velho sagrado Ele mantém suas próprias inocentes em suas mãos Com desculpamento de sangue Ok E este rapaz aqui? O espírito de um homem em vestidas Desperantes, derrota de corpo a corpo A cabeça desculpada Ele murmura desculpas sobre cada um deles Mercado 7, brilhante em seus servidores Brother Ashwell Brother Triscoll Sister Revria Usher-los para o Hall of Echoes Ele percebe sua presença Sorcerer Esta isla não é nada mas morte Você deveria sair Perguntar sobre as estátuas As estátuas guardam as caixas Onde mantemos aqueles que estavam além do inferno Nenhum ritual Podia lhe desculpá-los das forças escuras Que as infestiram Portanto, eles os desculpá-los Não usamos tanta crueldade Não havia outra escolha As estátuas guardam o caminho Eles darão passagem Para aqueles que cantam Nos arquivos Nos arquivos Cantarem o hino Encontraram nos arquivos Dizer o que você quer saber O Espírito atende um sonho Mesmo depois de ter partido Do seu corpo Ele retém um coração pesado Esta isla Foi uma vez um lugar de aprendiz De cura As coisas corrupadas Há há muito tempo A fringes do nosso mundo Dêmonos Nós procuramos ajudar Aqueles que falaram Para as fãs Um de nossos números Um do Dr. Brought um invalido Para nós Um Elven Que se tornou infestado Com alguma presença Nem a mala de que ele está falando Aqui Ela foi poderosa Muito poderosa Então nós a ensinávamos E o pobre Elf Que se tornou Nas nossas escolas Às vezes A encarceração Foi a melhor Que nós pudemos Nossos casos Mas o Dr. Que encontrou ela Foi determinado Para fazer um nome Para ele Ele tentou um ritual Mas ele só Serviu para A fortalecer O Dêmon O Dêmon O Dêmon Possessou Ele Pessoal A whole island Was overrun With monstrosities And based in blood Our blood It's a corrupt place Now No good thing Has cause to be here Hum Vocês perguntam Como ele sabe Que você é essencialista I am well versed In such things I My brothers and sisters Study The wondrous The arcane The malignant Easier to fight Evil forces When you understand them Our world abounds With demons And dark forces Those who prey On the weak They are a curse But we He casts another Rudeful look Over the mounds Of death No more This guy Não ajudou em nada Só falou que tem que pegar alguma coisa nos arquivos Daí eu não sei como Os arquivos É o que está ali Está sendo guardado por aqueles bichinhos ignorantes Tentar puxar um deles por cada vez Tentar puxar um deles por cada vez Ih, eu estou pesado agora que eu vi Os caras meter o peso na chave é foda né Opa 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 Essa forja antiga aqui me parece Suspeita Opa 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 A grande forja é branca com um suco de trabalho antigo, dentro é uma caixa para um ornato, fechado com bits de silva. Nossa, que disfarce sem lousa, deixa eu escolher. Então veio só ela, acho que só ela dá. Vamos ver se eu vou atirar a resistência de veneno dela, quer dizer, terra. Precisa-se. Eu vou atirar a resistência de veneno. Eu vou atirar a resistência de veneno. Espera que realmente não funciona, só esse aqui do Berserk para soltar a bola de fogo. Era muito boa. Eu vou atirar a resistência de veneno. Bloqueado, lixo. Eu vou atirar a resistência de veneno. Acho que aqui está dando backstab ainda. Tá não. Demora para matar uma aranha. Demora para matar uma aranha. Beleza. Esperar a luz puxar mais um alvo lá agora. Que o que eu preciso é estar naquele lado ali. Não da para ir lá se o bicho está vivo. Caramba. Foi muito rápido, viu. Muito rápido. Descubar. O cara bateu 5 milhões em 2 tapas. O cara bateu 5 milhões em 2 tapas. Esse Bone Walker aqui. Não é brincadeira esse cara não, velho. Vou ter que dar uma jeito de passar ali mesmo, fazer o que eu preciso sem tretar com ele, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Just. Tá. Não, o NPC falou que o negócio que eu preciso está aqui, gente. Acho que não tem nada aqui, velho. Eu não entendi essa missão da árvore, velho, de verdade. As árvores e as estatuas aí... Descobri o que pode ser criado na forja. Como é que eu vou descobrir essas coisas, meu Deus? Se eu pesquisar? Opa! Tem um fantasminha ali que pode ser que me ajude, hein? Calma lá, calma lá. A sua vez, né? A sua vez, né? Vamos lá? Não, pode ir lá, vocês. Vamos pular com você, Silvia. Se bem que... Não sei se eu quero chegar perto desse jeito aqui, velho. Faz... Não sé se você estiver ali... ... Conterrar... Esse daqui Ou esse daqui Nossa, como você é feio Resistir a morte Nem sei o que que é isso Já a gente tem que curar as magias que tem no jogo Porque tem muita magia Aí você coloca o modo de classe e tem tantas magias de classe nos monstros Tem que curar essas magias também É um trabalho bem difícil O que é de Twong que eles encontrou? Ou algo mais para você? Estou pronto O que é de Twong que eles encontrou? Mas é mesmo então O que é que é de Twong que eles encontrou? é uma conquista para a vida. Ok. Ah, termina quando aparecem os créditos. Armadura para o príncipe. Tem como? Vem até... Aqui. E joga esse daqui. Aqui. Oxi. Ai, o príncipe está louco. Nossa. Ainda bem que ele invocou o bicho lá nos inimigos. Desculpa aí o lobinho, mas eu não guia essa bola de fogo. Vamos usar esse pulinho aqui. E o bom nichil. Sai bastante armadura, né? Foi tudo embora armadura. Tem como fazer o necromante sim, torrão. Tem como fazer o necromante sim, torrão. Tem muita classe no jogo. Ok. Quantos de dança estão tomando de água? Eu não vi isso. A mesma resistência que terra. Então não mandou muita coisa. Faz o seguinte. Vem até aqui. Consegui gastar quantos? Vou gastar um ponto só para chegar aqui. Gostei não. O príncipe ficou louco também. Os caras tem uma aura de loucura, é isso? Estátua do ato não precisa nem de cegar, velho. AINTA JUEGA UM BUFFER COM VOCÊ, eu não sei se tira isso. Não tira Se você seconda 2 alvas para bater, você quer bater ninguém. Usou reactive armor. Eu não consigo controlar ninguém nos meus personagens Tá todo mundo muito louco Ok Porradão aqui Tirou quase nada Cura o príncipe, não da pra curar porque ele é inimigo né Esse daqui também vai curar esse comédio aqui Esse daqui tira stun Agora eu posso jogar em você Então vai a hora de cegueira mesmo Cara você fica passeando Só acerta o inimigo Aí A glória é minha Você pensa que vai demoninha Fora de visão? Como assim? Dá pra curar aqui Dá pra curar você agora Aproveita Verro da loucura Dá pra acertar esses dois aqui? Acho que não né Tomando só nesse mesmo Tem que recuperar um pouco de vida aí E agonia nele Mesma coisa Agonia no jovem aqui E sopro nos dois Eu não posso usar terremotos senão vou acertar o príncipe Foi quase Foi quase Foi quase O processo Nossa senhora Príncipe O que você está fazendo? Meu Deus O cara matou todo mundo O cara está brincando O cara está brincando Pior que não tira loucura Abençoar o cara Eu poderia só sair de perto e deixar Se bem que ele está atordoado Não precisa sair de perto Só precisa sair de perto do louco Ele está preso e atordoado O que você vê em mim? Você está louco? Bota no outro cara Meu Deus Acabou o efeito agora na minha dele Vai bater mais já Tá bom agora né? O príncipe vai chegar na torneira e vai morrer também Não morreu, tá ok Então faz o seguinte Aproveita que eu estou preso ainda Lança na luz e salva ela É o melhor que você faz Cura 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 E a daga no maldito lá embaixo Caralho velho Cadê o colchão? Não Staff of the Unwilding Não vou usar aquilo ali mesmo O Hino dos Escribas O Hino dos Escribas Será que tem aqui o código que eu preciso? Rima na verdade Na Hino dos Mortos antes de te ressuscitarem Você não virá despedidos nem um adeus Pois isso é só uma questão de tempo antes de serem convocados Voltarem à vida Pelos poderes mágicos dos mares e pela própria essência de ser Ser, 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 ser Não me diz nada Ok A primeira loot box é isso mesmo? É isso mesmo? Defensive Global Loot Box O que é isso? É a caixa do Overwatch de skin? Escupe das minhas Passa o rei vermelho Escupe da luta É oswaldo Arrota o tronco Escupe das minhas Ele sabe que você incoming E você desafia de uma raça no lar Você é Não é uma dessas coisas de sangue Que eu Você Você... Mas eu acho que... Tínhamos ordens de... tirar a isla a qualquer custo. Tínhamos espelhos... e charmos que deveriam nos proteger da fuga morta. Eles não funcionaram. A meia de nós morreram... correndo a água. Eu e alguns... outros... apenas os animados. Mas então esses... aductores de sangue... alguns foram fugidos. Eu... não... Perguntaram o que fez pensar que feitiços de encantamento poderiam proteger os da broma mortal. Orders... Nós fomos contados que eles funcionassem. Não há razão de confundir isso. Um dos meus comandantes... Os animados... usaram a magia de sangue... que salvaram o resto de nós. Os homens mortos... já derrotaram os meus... longos. Mas eu tenho certeza. não sei se é só eu que sinto isso... mas... quando eu vejo esses personagens de RPG... ou qualquer filme, série... que fica com esse... me falta ar só de ouvir essa porra... agonia essa merda... sim... eu estou pesado de novo... que coisa... identificar... identificar... calamidade... luva de escamas... marteladas mágicas... martelada, né? martelada... luva do destruidor... não... o que você está usando é melhor... acho que a profene é melhor essa aqui... perdi um pouco de armadura física aí... mas tá bom... mais um NPC que eu falei... que não me disse porra nenhuma... do que eu queria saber...